olá amigos mais um vídeo conheça o hélio ponta aqui na lagoa rodrigo de freitas rio de janeiro aqui o estacionamento a estacionamento aí o estacionamento as pessoas vêm para poder brincar aí na criança brincando aí aqui e hoje está bastante cheio nesse feriado hoje lá em cima o cristo o cristo redentor lagoa rodrigos de freitas rio de janeiro aqui lugar para as crianças brincar tá vendo andar de carrinho ó ó e quem quiser dar volta no helicóptero aí paga ali hoje tá saindo a hoje está saindo a 375 reais uma pessoa para bodegas não sei se é cinco minutos o tempo que é na data de hoje aí que o vídeo foi postado na 375 reais uma pessoa deixa eu ver se consigo pegar algum helicóptero aí tem outros vídeos que eu piso aí no canal aí do helicóptero aí subindo descendo aqui a entrada bem ali e ela vem uma lá e vem o helicóptero lá lá embaixo vou aproveitar pegar ele aqui descendo tá vendo vem lá vai dá para poder pegar ele aqui o helicóptero aqui é o helicóptero aqui é o helicóptero ali é o helicóptero ali é a lagoa ali ó a lagoa ali ó a lagoa ali ó ali as pessoas andam de bicicleta lá embaixo também tem aquele patinhos na lagoa eu consigo pegar o patinho na lagoa peda linha a lá não é aquele lá tá dando de pegar lá embaixo viu a lá peda ali embaixo lá ó quem quiser também tem um peda linha lá andar de peda ali ó o helicóptero ele veio lá tá vindo lá embaixo lá em cima deu uma volta só pega ele pousando aqui rio de janeiro lagoa é um ponto bom pra vim dar um passeio ele faz uma volta tá vindo vou dar um close lá embaixo se consigo pegar um close nele a pe�� ver embaixo de outro lado assim vamos lá vou해서 já vamos lá Ah, para mesmo tempo! né vem? poisabel pimenta 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 Muito bonito, muito bonito, muito bonito Muito bonito, muito bonito Muito bonito, muito bonito, muito bonito Muito bonito, muito bonito, muito bonito Muito bonito, muito bonito Muito bonito, muito bonito Muito bonito Muito bonito Muito bonito Então, meus amigos, é isso Muito obrigado mesmo Você que não é inscrito, já sabe Se inscreve no canal, tá bom? Muito obrigado mesmo Tô vendo, tô muito ali Nossa, valeu gente